Aqui, pessoal, essa parte dos ombros, essa parte das cavas já tá pronta, ó. Depois, é só passar o acabamento aqui. Aqui, ó, do jeito que eu fiz aqui com vocês, esse lado, fechando três pontos, ó. Eu fiz de cá, do mesmo jeito, ó. Unindo uma parte na outra, deixando só o espaço do pescoço e as cavas, né? Agora, a gente vai tá trabalhando essa parte de baixo, que vai ser a parte da cintura. Estejam sempre com as medidas que vão fazer tudo certinho, tá? Eu amarrei aqui a linha, bem embaixo dessa parte das cavas, ó, bem no meio, pra emenda ficar no meio. Aí, ó, eu subo com três correntinhas e faço um ponto alto, ó. Fica dessa forma. Duas correntinhas e na primeira de três correntinhas, ó, do motivo que a gente fez, vou fazer dois pontos altos. Então, isso, essa carreira vai ser trabalhada desse jeito, ó. Agora, eu vou fazer dois pontos altos bem nessa outra aqui, ó. Nessa próxima. Duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui, eu já vou pular um, mas isso aí vai depender da largura que vocês vão precisar da cintura, que aqui vai ser a hora de fechar a cintura. Vai ter que diminuir pontos ou aumentar pontos. Aí, vai depender da medida que vocês vão fazer. A minha medida vai dar certo dessa forma, que eu já tenho aqui, já tenho pronta. Ó, vai dar certo desse jeito que eu já testei. Mas o ponto dessa carreira é desse jeito, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, onde você vai colocar quantos pontos altos vai ter em cada motivo, é... Quantos tipos de dois pontos altos vai ter em cada motivo desse, vai depender da largura que você vai precisar da cintura. Pro meu caso, desse jeito resolveu. Aqui, ó, eu terminei a carreira. Fiz em carreiras circulares, né? Do jeito que eu havia explicado até... No início aqui, ó. Aí, eu vou emendar com um ponto baixíssimo, ó. Com um ponto baixíssimo. Chegando aqui, eu vou trazer pra esse espaço, fazendo pontos baixíssimos até aqui, ó. Agora, eu vou subir com três correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha de dois pontos altos, ó. Formando um leque. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos fechados juntos, ó. Só que vai ser dessa forma, ó. Um de cá, nessa correntinha, ó. E o outro de cá. Agora, eu fecho, ó. O outro foi de cá. Foi um de cá e um depois dos dois pontos altos, ó. Agora, eu fecho os dois juntos. Tá vendo? Dois pontos altos fechados juntos. Só que um foi pegado de cá e o outro de cá. Esse modo é pra diminuir. Pra diminuir a cintura. No caso, se vocês já conseguiram a largura que precisa da cintura, não precisa diminuir, tá? Eu tô diminuindo porque aqui eu ainda vou precisar. Porque a cintura da minha cliente, pra esse tamanho pra cintura da minha cliente, ainda tá pequeno. Ó, duas correntinhas e um leque. Ó, dois pontos altos, um, uma correntinha e dois pontos altos. Que é o leque, tá vendo? Aí, eu vou fazer duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos. Um de cá e o outro de cá, ó. Pra fechar mais a carreira. E essa carreira vai ser trabalhada dessa forma. Mas, vocês só vão fechar desse jeito, se precisar. No meu caso, eu preciso. Nem sempre vai precisar. Nesse caso aqui, talvez eu fazendo a mesma peça pra uma outra pessoa, talvez eu não precise. Mas, nesse caso aqui, eu necessito fazer isso. Agora, se vocês já conseguiram o tamanho desejado, é só continuar trabalhando do mesmo jeito, tá? Aí, vocês podem trabalhar essa carreira de leque e um ponto alto normal, sem tá fechando. Então, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma. Carreira finalizada, agora vamos pra próxima. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar dessa forma, ó. Onde eu fiz um leque, naquela correntinha do leque, do meio do leque, eu vou subir com três correntinhas, formando um ponto alto. Aí, eu vou fazer mais uma correntinha, que vai ser o espaço. E aqui, ó, nesse espaço, onde eu fiz os dois pontos altos fechados juntos, nesse espaço antes, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ó. Vai ficar dessa forma. Uma correntinha e no outro espaço, ó, entre os dois pontos altos fechados juntos e o leque, eu vou fazer outro ponto desse. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Se não me engano, esse ponto é o ponto V. Ó, aí vai ficar, no caso, dois pontos V, né? E um ponto alto, ó, uma correntinha e onde é o leque, eu faço um ponto alto, ó. Vai ficando dessa forma. Uma correntinha e um ponto V. Ó. Uma correntinha e um ponto V. Ó. Sempre, essa carreira vai ser toda trabalhada dessa forma, ó. Um ponto alto, onde tem a base de leque. Aí, no outro, ó, um ponto V. Outro ponto V. Então, vai ser um ponto alto e dois pontos V, ó. Um V e outro V, ó. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto V. Uma correntinha e um ponto V. Então, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma. Agora, já na próxima carreira, vai ser trabalhada dessa forma, ó. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Mais uma correntinha e em cada espaço de correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, ó. Cada espaço, cada espacinho que tem na carreira anterior, ó. Uma correntinha e um ponto alto dentro do espaço, ó. Uma correntinha e um ponto alto dentro do espaço, ó. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar dessa forma até completar a altura da cintura que você precisar. No meu caso, é 40 centímetros a altura da cintura da cliente. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar até completar essa altura de 40 centímetros. Trabalhando com esse ponto. Em cada espacinho de correntinha, eu faço um ponto alto. Tanto nessa carreira, na outra, na outra, até completar os 40 centímetros que é a altura da cintura que eu preciso. Que a altura da cintura vai ser trabalhada dessa forma, essa parte, até completar. Daí, eu completando os 40 centímetros com esse ponto, eu volto com vocês com o próximo ponto já da saia. Sempre lembrando que esse ponto vai ser sempre dessa forma, ó. Tanto nessa carreira, quanto nas próximas. Sempre onde tiver uma correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Aí, faz uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. O ponto alto sempre dentro dessa correntinha, tá? Aqui, pessoal, eu já fiz essa parte. Consegui já a altura que eu precisava da cintura, que era 40 centímetros, ó. Essa altura deu 40 centímetros. E agora, a gente vai trabalhar, começar a trabalhar a saia. Essa primeira carreira vai ser trabalhada dessa forma, ó. Sobe com três correntinhas, faz um ponto alto no primeiro espacinho. Um ponto alto. Um ponto alto na cabeça, sobre o outro ponto alto, ó. Outro ponto alto no espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto no espaço. E ponto alto sobre ponto alto. Tem que dar sete pontos altos, no caso, ó. Três, seis, sete. Deu sete pontos altos. Vai ser trabalhado um ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto no espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto no espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto no espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, ó. Aqui, a gente vai fazer três correntinhas. Três, três correntinhas. Vamos pular. Ó. É... Um ponto alto aqui do intervalo e no outro. De base, a gente vai começar a fazer o mesmo processo, ó. Vai ser pulado. Um, dois. No caso, dois espaços. No caso, um ponto alto. Mas aí, essa parte, a minha carreira vai ser trabalhada desse jeito. Mas, a de vocês, aí vai depender do tamanho do quadril da sua cliente. Se for, se você precisar aumentar mais, você não vai pular esse espaço que eu pulei. No caso, você vai fazer aqui, ó. No primeiro ponto alto. Entendeu? Aí, ou você vai precisar pular mais, se o quadril da sua cliente for menor. No meu caso, a minha cliente tem 102 de quadril, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar dessa forma. Ó. Ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Então, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma. Voltei aqui só pra corrigir mesmo um erro, porque eu falei que a minha cliente tem 102 de quadril. Não, ela tem 112 de quadril, tá? Essa cliente tem 112 de quadril, e não 102, como eu falei anteriormente. Nessa carreira, a gente vai trabalhar dessa forma, ó. Vamos trazer com ponto baixíssimo bem pro meio aqui dos sete pontos. No caso, no quarto ponto alto. Três. Aqui, ó. No quarto ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha e faço um ponto alto. No quarto, no quarto ponto alto. Faço três correntinhas e vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Que, no caso, tem cinco pontos altos, ó. Três correntinhas e um ponto baixo no meio, no quarto, no caso, no quarto ponto alto. Um, dois, três correntinhas, um ponto alto, ó. Sempre dentro desse espaço, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, quatro, cinco. Cinco pontos altos, ó. Sempre com o espaço de uma correntinha entre eles. Três correntinhas e um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma. Aqui, ela já vai, já vai ficando mais larguinha. Vai ficando desse jeito, porque é o quadril. Aqui, a gente precisa aumentar. Nessa carreira, a gente vai trazer, ó, com um ponto baixíssimo pra esse primeiro espaço de uma correntinha, ó. Então, vamos lá. Com um ponto baixíssimo. Lembrando que o ponto não pode ficar muito apertado, se não, não dá caimento na peça. Então, não faça roupa, não adianta, gente. Fazer ponto apertado. Subo com três correntinhas, mais duas correntinhas. As três correntinhas vai equivaler a um ponto alto. Duas correntinhas vai ser o espaço. Um ponto alto no espaço, ó, no outro espaço. Duas correntinhas, um ponto alto dentro do espaço. Duas correntinhas e um ponto alto dentro do espaço. Vai ficar dessa forma. Duas correntinhas e já vamos pular pro outro, ó. Um ponto alto dentro do espaço do próximo, ó, do próximo motivo. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma, ó. Ponto alto dentro do espaço de base, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, já passando pro próximo motivo, ó. Um ponto alto dentro do espaço, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Mais uma coisa, eu não trabalho com carreiras, tipo assim, tantas carreiras. Não, não trabalho dessa forma, eu trabalho usando a fita métrica, então, por isso, eu sempre falo, use a fita métrica. Aí, aqui, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma, ok? E aí, agorinha, eu já volto com a próxima carreira. Agora, a gente já vai pra próxima carreira, ó. A gente vai trazer com ponto baixíssimo pra cá, ó, pro meio desses três espaços, ó, no segundo espaço, no caso. Com ponto baixíssimo. Trouxe. Agora, faço uma correntinha e um ponto baixo. Agora, eu vou repetir esse mesmo processo aqui do início, ó, de cinco pontos altos com uma correntinha de espaço entre eles. Três correntinhas e um ponto baixo. Então, vai ser esse, vai repetir, que agora a gente vai começar a repetir o processo. Que a saia vai ser trabalhada dessa forma, ó. Aqui, ó, aqui eu fiz três correntinhas, sabe? Que eu não falei. Um, dois, três. Eu fiz o ponto baixo e as três correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto. Dois, três, quatro, mais um. Uma correntinha e um ponto alto, ó. Um, dois, três. Três correntinhas e um ponto baixo no meio, ó, desse motivo. Um, dois, três correntinhas. E um, dois, três, quatro, cinco pontos altos com um espaço de uma correntinha entre eles. Então, vai ser isso. Aí, terminando essa carreira, a gente já repete tudo de novo, ó. Aí, a gente repete essa carreira que a gente acabou de fazer. Essa anterior. De duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, vai ser desse jeito, vai ser trabalhada as saias. Esse será o ponto, será nessas duas carreiras, ó. De cinco pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo. E, de quatro pontos altos, com intervalo de duas correntinhas e duas correntinhas aqui de espaço. Então, vai ser esse o ponto da saia, certo? E aí, então, eu vou trabalhar, eu, a minha cliente, que é o comprimento desse vestido de 82 cm. Então, eu vou trabalhar esse ponto, é, é, 82 cm, é, só que no caso, eu vou deixar 12 cm, que vai ser o acabamento. Então, eu vou trabalhar, é, 70 cm a mais, assim, não a mais, tipo, aqui, medindo todo, né? Daqui do, 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 do ombro, pra baixo, na saia, eu vou trabalhar 70 cm. Porque, a minha cliente, que é 82 cm. Mas, aí, vocês vão ver, a medida que vocês vão precisar do tamanho, do comprimento, né? O caso de vocês. Aí, vocês vão fazer, na medida que vocês querem, só que menos 12 cm. Vamos supor, aí, que seja 90 cm o vestido de vocês, que vocês vão confeccionar. Então, vocês vão trabalhar, aí, 86 cm, né? 86, é, 86 cm. Não, 80, 88. Tô, é 88 cm, no caso, vocês vão trabalhar. E vai deixar os 12 cm pro acabamento, entendeu? Deixando sempre 12 cm. O meu caso, o meu vestido, é 82 cm de comprimento. Então, eu vou trabalhar 70 cm. Aqui, eu vou trabalhar esse ponto, que eu acabei de explicar, até completar 70 cm. O de vocês, se o caso for 90 cm, vocês vão trabalhar até completar 88 cm. Deixando sempre 12 cm pro acabamento, certo? Aqui, pessoal, eu já consegui os 70 cm de comprimento, ó. Que eu precisava. Ó. Aí, ficou dessa forma, ó. A saia. Dessa forma. Agora, eu vou começar o acabamento. O acabamento, na hora que você vai começar o acabamento, é importante terminar a carreira dessa forma. Terminar a saia dessa forma, a parte desse ponto anterior, é importante terminar dessa forma, ó. Com esses, com os cinco pontos altos, com o intervalo de uma correntinha, ó. É importante terminar nessa carreira, pra gente continuar com pontos altos. Porque aqui vai continuar com pontos altos, ó. Aí, a gente vai subir, terminei aqui. Nessa parte que tá um ponto baixo, que eu terminei. Então, eu vou subir com três correntinhas. Dois, três. Vou fazer uma correntinha. As três correntinhas equivalem a um ponto alto, a uma correntinha, o espaço. Aí, ó. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou colocar um ponto alto no meio das três correntinhas, ó. Uma correntinha. E um ponto alto no intervalo de uma correntinha, ó. Dois, cinco. Uma correntinha. E um ponto alto, ó. Dessa forma. Uma correntinha, um ponto alto. 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 Aí, ó. Vai ser trabalhado dessa forma. Essa parte. Ó. Dessa forma. É... Sempre, é... O ponto alto na cabeça. Na... Sobre o ponto baixo. Aí, uma correntinha. Um ponto alto entre as três correntinhas. Uma correntinha. Um ponto alto. No intervalo de uma correntinha. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Sempre no intervalo. Entre os cinco pontos altos. No intervalo de uma correntinha. Aí, uma correntinha. Correntinha e um ponto alto entre as três correntinhas. Uma correntinha, um ponto alto sobre ponto baixo, certo? Aí, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma. Terminada essa carreira, eu vou trazer, ó, pra dentro dessa correntinha. Vou subir com três correntinhas e mais uma correntinha, quatro correntinhas. Vou fazer um ponto alto no espaço, ó, de correntinha. Uma correntinha, um ponto alto, ó. E esse vai ser o processo dessa parte. Aqui eu vou trabalhar desse jeito até completar oito centímetros. Vai ser trabalhado desse jeito. Que esse é o mesmo processo daqui, ó, da cintura, que a gente fez aqui na parte da cintura. É o mesmo processo. É ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. E aí, nas outras carreiras, também do mesmo jeito. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha. Sempre no meio, colocar o ponto alto na correntinha, tá? Sempre assim. Não é ponto alto sobre ponto alto, é ponto alto na correntinha. Então, eu vou trabalhar dessa forma. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Até completar oito centímetros. Daí, eu volto com vocês mostrando já o próximo passo. Terminado aqui os oito centímetros que eu precisava. Agora, a gente vai pra próxima carreira. Depois dos oito centímetros. Ó, a gente vem pro primeiro espaço, ó, de uma correntinha dentro. Sobe com três correntinhas e faz quatro pontos altos dentro. Três, quatro. Ó. Uma correntinha e quatro pontos altos. Os quatro pontos altos primeiros é em um espaço. Aí, faz uma correntinha no outro espaço, quatro pontos altos. Agora, pula. Dois espaços e no próximo, quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Uma correntinha no próximo espaço, quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Que vai ficar dessa forma, ó. Pula dois espaços e faz quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Faz uma correntinha no próximo espaço, quatro pontos altos. E dessa forma vai ser trabalhada essa carreira. Faz uma correntinha no próximo espaço. Derecha. Derecha.